Ah mano, aí ó fio, vai moiar meu bagulho ó, o que que aconteceu com meu bagulho esses dias? Você tá querendo me dar outro prejuízo né? Oh, saiu fumaça hein fio E fala galera, aqui estamos nós aqui ó, como prometido, mais um vlog Só que agora um vlog especial cara, a gente conversou alguns dias com um amigo nosso, Renanzinho lá da Selfmade E ele tava armando pra vir pra CWB, fazer uns ensaios e tal Falei mano, nós vamos fazer uma parceria e vamos produzir um conteúdo junto fio Vamos mandar uns vlogs e foi isso aí que a gente tá começando agora o primeiro vlog mano Então confira aí ó, o que vai rolar de todo esse passeio aqui do Renanzinho por Curitiba O Renan veio pra fotografar alguns carros, que ele fechou o ensaio aqui Mano, pra quem não conhece o Renan ó, tá aqui embaixo o link do canal dele, da página do Insta dele E do Facebook cara, Selfmade, a referência nacional em fotografia Com certeza uma inspiração pra nós da Capturin Que começamos aí há seis anos atrás, o Renan também, mais ou menos nessa época aí Mas o cara já começou acelerado, então o cara é diferenciado O cara com certeza é inspiração pra muita gente que tá começando Pra quem já trampa na área, porque o cara já fez rolê pra fora do Brasil O cara é... sem contar a humildade dele né O cara além de qualidade, uma pessoa fantástica O cara tem uma qualidade muito foda no trabalho dele E uma humildade que com certeza é o diferencial né Se você trampa hoje qualquer coisa que você coloque a sua imagem Você precisa ser muito humilde, pé no chão Pra que o seu trabalho de qualidade caminhe junto com suas oportunidades pessoais E as amizades e as pessoas que querem se aproximar de você Então, mano, vamos conferir aí como é que vai ser esse rolê do Renanzinho por Curitiba agora Vamos gravar o primeiro vlog E o primeiro vlog especial aí, ó Do menino da Audi Revo O carro aqui, ó, de Curitiba Que o menino posta bastante stories Vocês vão ver aí Algumas imagenzinhas do carro dele Aí a gente vai conversar com eles Vamos fazer o make-off Desse ensaio do Renan Então, vamos conversar com o dono do carro e tal Pô, esse menino ele faz alguns stories muito bacanas, cara Ele é bem criativo, cara Não sei se ele trampa na área de alguma coisa de publicidade Alguma coisa, mas é muito criativo, cara A galera se inspira bastante nos stories dele Quem não conhece, eu vou também colocar aqui, ó O arroba da Audi Revo aqui, ó Então, segue lá, mano Que esse menino tem um conteúdo bem legal lá, cara Com certeza vocês vão curtir pra caramba Então agora vamos conversar com o Renan ali Vamos mostrar algumas imagens do carro E vamos conversar com o dono do carro também, mano Aí, ó Obrigado pra galera que tem mandado mensagem Gostado dos vlogs Pedido mais vlogs aí Porque, querendo ou não A gente sabe que vocês querem ver conteúdo Então, vamos mostrar conteúdo pra vocês Bora ali Mostrar o carro desses meninos aí Mostrar o trampo do Renan, véi Valeu Daqui a pouco a gente volta falando mais com vocês Ah, meu jovem Estamos aqui, ó Com o Celestino da Selfmade Ah, mano Ah, mano Ah, mano Aí, ó Vai moiar meu bagulho, ó O que aconteceu com o meu bagulho esses dias Vocês estão querendo me dar outro prejuízo, né Oh, saiu fumaça, hein, fi Chegou a feder o bagulho Aí, ó Como eu falei pra vocês Tá aqui, ó Os meninos aqui, ó Paris E aí Esse aqui não precisa mostrar muito Porque ele tá por aí sempre Mas esses moleques aqui, ó Vier de Sampa aí, ó Mano, ó Cara, um gelizão, mano Vou mostrar o gelizinho depois E o Renanzinho trampando aqui, ó Vou fazer umas imagenzinhas desse menino aqui, ó Trampando Olha aqui o guarda-sol caindo, véi Já mostra aqui meu kit de trampo pra vocês Tô com o guarda-sol Que é Curitiba, fi Curitiba Não temos certeza de nada, cara Daqui a pouco pode dar 40 graus Será? Pode Pode sim, fi Aqui é Curitiba, fi Aí, ó Nossa, que que é isso, mano? É daquelas fotos brisa lá Capaz É, mano É um diamante Aí, ó Nossa, mano Olha só esse bagulho, véi Não tinha visto nas fotos lá? Vou botar o resultado dessa foto aqui pra vocês verem depois Se eu não soltar esse vlog hoje, né, fi? Mas o Renan vai editar essa foto hoje Pra eu soltar esse resultado aí no vlog Tá bom Vai, né, Renanzinho? Quarta-feira aqui Não, você vai editar agora, fi Eu quero soltar esse vlog hoje à noite, fi Que é uma gravação, um vlog É um, cada foto, um vlog Aí, ó Olha que tesão, mano, ó Eu vou mostrar esse resultado da foto vocês lá Eu vou te passar a foto e você edita, pode ser? Pode ser, mano Eu edito, fi Eu edito Fechou, mano Fechou, fechou Aí é o carro do menino Então Olha que da hora, véi Deixa ele tampar aqui, ó Que eu vim, não veio pra trampar Não veio pra conversar comigo Não E nem pra dormir com o Paris E o Paris tá aqui pra segurar a guarda-chuva, cara Fazia quase uma década que o Paris não trabalhava Hoje tá trabalhando E aí, Paris, como é que tá? Conseguiu arrumar um emprego? Como é que tá? Ou você... Os empregos, ou você tá fugindo deles? Estou... Arrumei emprego aqui na South Made Top, hein? Agora na chuva, o Renato Top, hein, fi Você... Mas... Mas ele teve que vir aqui pra você trampar, né? Você é vagabundo mesmo, cara Pois é, né? Ele mora na praia, mano Não, mas... Não, não, não Ele mora na praia, você não tá ligado Você não tá ligado Que que você tá ganhando? Acordei cedo Só likes? Quase ganhei um café da manhã hoje Na cama? Nossa, quase, mano Eu vou pagar o café da manhã O cartão não passou Pô, faz uma função Segura meu guarda-sol aqui também Que você tá me trampando pouco, fi Agora sim, hein, mano Caralho Caralho, bicho Agora o bichão tá trampando, sério, ó Esse menino é muito criativo nos stores Já viu os stores dele, Paris? Porra, tava vendo os rios dele no carro, caralho E aí é criativo, né, mano? Pô, cara, onde esse moleque tira essas ideias, cara? A gente tava debatendo aquele que ele joga o celular da janela, mano É, então, mano Ele joga o celular da... Eu vou botar esse bagulhinho pra vocês aqui, pra vocês verem Ele vai mandar pra mim aqui Eu vou botar no vídeo pra vocês verem O cara é criativo, cara Eu não sei se ele trampa na área de publicidade O que que ele trampa, né? Mas o cara tem uma criatividade massa, né, véi? Vamos mostrar agora o carro dele aqui, ó Com umas imagenzinhas do Renan trabalhando Porque o bichão é foda, né, mano? Não vamos atrapalhar ele Daqui a pouco a gente volta e dá uma conversa mais um pouquinho Sobre o carro aqui, né? Conversa sobre o rolê O que que vai rolar nos próximos ensaios ali E já voltamos aí O que vai rolar nos próximos ensaios? 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 Também, ajuda, né? Também, o que que você achou da chuva aí, cara? Eu gosto da chuva, mas tá apertando, né? Aí dá uma real moiadinha no trampo Pois é, né? Mas vai ter bastante material ainda pra produzir até domingo? Vai, né? Tem bastante carro top? Tem Quer dar só uma letra aí pra mais algum carro aí Só dá uma letra de dois carros aí Mais dois? Que vai sair nos vídeos, fotos Vamos lá, hoje tem uma M2 Competition A Azulzinha lá, Braba Acho que nós conhece, acho É, conhece E quem mais? Aí, talvez a gente vai visitar um brother aí Que é um passatinho que você conhece também? Acho que nós conhece, né? As rodinhas de Corvette Acho que nós conhece, hein? Mas hoje como tá chovendo, não sei se vai conseguir tirar o carro Tá sem vidro, né? Tá sem vidro, não vai dar rolado Mas dá pra fazer na garagem É, com certeza Deve essa visita pra ele É lá perto dos meninos da Wolfsburg lá Ah, tem um Golzinho BX Na Taludinha Ah, conheço também Tem uma parada única É? É um carro dos meus sonhos Deve ser uma Kombi então É, eu gosto de Kombi, mas não é É, é uma Impala, mano Do Black 64 Dourada Conheço também É um carro que eu nunca fiz um ensaio Mas não fala muito É só pra deixar a galera sabendo o que nós vamos fazer nos próximos dias Corta o nome dele É E aí tem, o que mais? Tem um MK7 Tô com medo de esquecer algum carro, mano Não precisa falar todos, não Nós vai produzir e depois a galera vê E aí domingão tem a S3 do Red Top A Brabona Você conhece o carro também, né? É, conheço pra caralho, né? Algum rolê já É isso aí Não vai fazer nem uma fotinho do carro dos caras aqui? Vamos Já fez de manhã, já Já? Antes do café É, que tem que fazer na casa Porque o carro não anda Tá certo Eu te entendo Entendeu? Aí ele falou Me ajuda a empurrar É, mano É fácil não Essa vida de produtor de conteúdo aí, ó Cara Sexta Fire Mais ou menos, né? Muita água Então Pouco Fire Mais água E os moleque estão aqui, ó Como é que eles estão? Segurando o guarda-chuva Pro fotógrafo, né? E é isso aí, mano Então, a galera que acompanha os meninos aí, ó Enxugando o gelo no carro Né? Enxugando o gelo no carro Olha que O cara, ele tá secando o carro E... Tá secando o carro, né? Mas... O que que adianta, né, velho? Olha ali, né, mano? O cara que acompanha esses meninos aí Já sabe, né? Da loucura de cada um aí, né? Sabe dos tiques de cada um Todo mundo é assim, né? Acho que... A gente que tem carro aí Tem um pouquinho de loucura A gente lava o carro E não quer sujar o carro Mas isso é meio impossível, né? Então eu vou conversar com esse jovem aqui A dona do carro Volte aqui, jovem Eu sei que tá todo molhadão aí, ó Esse que é o cara famoso, mano O tal do Aldirrevo, mano Ô, mano, tu é muito criativo Nos stories, mano É, nós, irmão Tamo junto Cara, o que que você trampa, velho? Conta pra mim Eu tenho uma marca de roupa E trabalho com publicidade Ah, tá vendo, cara? O cara é publicitário, cara Eu vejo o que o pessoal fala Quando eu falo isso Eu falo, ah, que é por isso O cara é publicitário O cara já pensa aí, ó Fora da curva, né? Fora da caixa Então a gente já sabe que o cara Os stories deles têm referência aí Porque o cara já tem uma bagagem O cara trampa O surfando mal lavado, né? Não, mas, cara É que a gente conhece, né, cara? Quando o cara tem um conhecimento Já tem uma bagagem, né? Com certeza aí Isso daí é Você pega um pouquinho do seu trampo E coloca ali, né? No seu amor E no seu carinho Que é o carro, né? É isso aí E aqui tá o que ninguém vê, ó O que a gente tá passando aqui Ninguém vê E esses reels aí que você faz, mano Que a galera tá comentando Que todo mundo tá tentando copiar aí Que é um celular jogando As câmeras caindo Os negócios acontecendo É só trocar de celular Toda hora que você vai fazer um reels É? Aham Tô ligado Eu vou meter aqui, ó Vim assistir os reels aqui De ele aqui, ó Vou colocar o link dele aqui, ó Dá uma força lá, galera Segue lá, mano Vamos juntos Esse cara é bravo, ó Segue lá, mano Eu vou colocar os reels dele aqui, ó Pra vocês acompanharem, ó Se o áudio ficar meio ruim, ó Desculpa, mano É que nós estamos no guarda-sol aqui, ó É, não tá fácil não Mostra e volta aí pra galera Dá uma olhada Nossa, mano Olha só, mano Dilúvio, velho Tá um dilúvio hoje em Curitiba Ontem eu tava em São Paulo, cara E antes de ontem eu tava 40 graus Hoje aqui em Curitiba Já tá caindo a temperatura E é isso aqui, né, fi? É um pacotezinho completo Pra ficar doente Mas voltando ao assunto aí do carro, mano Ô, parabéns O carro é muito legal, mano Muito legal, mano Então faz tempinho já que eu acompanho Teus materiais lá, velho Muito da hora Eu também Acompanho o seu faz tempo, né? Cara, é pra galera ver, cara Que com o celular dá pra fazer um negócio legal Ah, dá pra fazer muita coisa Legal, mano Então basta ser criativo, cara Mas só tem umas referência boas E se, com certeza Uma galera observa Que os materiais Que é diferente, fi Então Vamos colocar os rios aqui dele Que pra vocês dar uma olhada E, cara Se tiver dúvida Entre em contato com o homem aqui, fi Dá um recurso pra nós lá, galera Entre em contato com o homem aqui, fi Quem sabe o homem faz um curso lá Explica pra vocês o que Vai sair, hein Vai sair Como é que faz esses materiais Diferenciados aí, né? Então, mano É isso aí Vou colocar os materiais aqui dele aqui Parabéns pelo carro Obrigadão pelo poder Junto, irmão É nóis Vai mais umas imagenzinhas do carro aí E agora eu vou deixar o Renan tampar mesmo Que o cara veio pra produzir aqui, fi Não veio pra conversar comigo Não veio pra dormir, né? Não veio pra dormir, né, mano O cara acordou O dono do carro aqui, fi Marcou É às seis horas da manhã Eu acordei às nove Seis horas, fi Ele acordou às nove, fi Irmão, mas ele ficou com dó do Renan, eu acho Ele falou O Renan não tá acostumado com a chuva dessa, né? Deixa ele dar uma dormidinha Vou deixar ele dar uma dormida, né, mano Uma brigadão aí pra galera que tem acompanhado E tem pedido mais vlogs Eu sei que é difícil pra gente A gente não postar vlog Vocês pedem Vocês querem ver o que tá acontecendo nos nossos trampos Eu também peço a compreensão de vocês A gente produz muito conteúdo pra cliente E então é coisa séria, né? Não é fácil Não é coisa séria A gente produz conteúdo pra algumas marcas bem Então a gente produz conteúdo lá pro pessoal da Pneu Free Pro pessoal da MMA A gente faz alguns carros na Porsche Então é um conteúdo bem sério que a gente produz Então a gente tem que... Pode deixar tocar, Pia A gente tem que ter uma seriedade nos nossos compromissos E agora a gente vai voltar nos vlogs Porque, cara, a galera tem pedido E eu acho que a galera merece ver Esses carros bacanas aí Igual do menino aí E acompanha o próximo vlog aí, ó Ataio, wake up Flex Dumb down now Check No drip this What? Tell em run it Ataio, wake up